Estamos diante do dia 1º de maio. Como é que você vê os desafios que a Revolução Tecnológica nos colocou no sentido da proteção do trabalho do trabalhador, Adinho? Ju, que essa tua pergunta é fundamental para a reflexão. Não sei se eu consigo responder, incluindo o meu livro, Juca, eu faço um pouco dessa reflexão das mudanças no mundo do trabalho. Claro que a gente está diante de uma revolução, acho que o mesmo impacto que a Revolução Industrial teve para que as transformações ocorressem e o século XX fosse o que foi, nós estamos diante de uma grande revolução no modo de produção, só que se expande por todas as áreas da sociedade e inclusive cria as condições para que a gente reavalie o que é essa tecnologia produtiva que se instala no nosso cotidiano. profissões já deixaram de existir, outras profissões vão deixar de existir e outras emergem. Hoje, o grande desafio da humanidade, Juca, eu penso que é gerar riqueza e criar instrumental para distribuir riqueza, porque hoje nós produzimos mais e assim vai ser com menor quantidade de pessoas, ou seja, a gente aumenta a produção utilizando menos mão de obra. O que significa o quê? O que nós vamos fazer com essa mão de obra sobrante? Enquanto as respostas não vêm, as regulamentações não se dão, o que nós estamos vendo é o setor de serviços crescendo de forma vertiginosa e hoje eu te digo aqui, já falei isso para o movimento sindical e tenho falado constantemente, a maior categoria profissional do Brasil hoje é o moto entregador. Ele é o moto entregador, é a maior categoria profissional do Brasil. Não é o metalúrgico, não é o bancário, não é o cortador de cana a mais, não é o apanhador de laranja, é o moto entregador. Ele produz o quê? Nada. Ele garante prestação de serviço. Ele faz com que o produto chegue até o consumidor. E como nós vamos organizar essa categoria profissional? Qual o sindicato que vai dialogar com essa categoria profissional? É sindicato? É cooperativa? Que instrumento de organização nós vamos adotar? As centrais sindicais estão plugadas? Eu sinto que muitas lideranças sindicais estão preocupadas. Mas nós estamos conseguindo fazer disso prioridade na nossa formulação, na nossa construção? Eu acho que esse é um desafio. Nós estamos vendo aí, que eu acho que foi um movimento acertado, parabéns ao ministro Marinho, parabéns ao presidente Lula, de fato a questão da regulamentação do motorista de aplicativo era uma necessidade. Ah, tá bom, o arcabouço legal não é esse? Tá bom, mas está na mesa o debate. Qual vai ser o arcabouço legal? De que forma que ele vai ser protegido? Se o ministro Marinho não tivesse puxado o debate, se o presidente Lula não tivesse puxado o debate, nós não estaríamos debatendo hoje. Que forma que esse motorista quer se organizar? De que forma que ele quer ser protegido? Então, parabéns ao ministro Marinho, a gente fica recuando o debate. Não, parabéns, ele pôs o debate na mesa. Ele pôs o debate na mesa. Ah, os motoristas não querem essa? Mas qual é a proposta? Vamos discutir.